Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é deste barradinho. Um barradinho grande pode ser feito em pano de prato ou em toalhas. Apesar de ser um barradinho grande, ele é bem econômico. E eu fiz aqui no meu pano de prato. Nesse pano com esse desenho, fiz na cor verde, combinando aqui com o detalhe da estampa. E no meu pano, que tem o tamanho de 42 centímetros, de largura, aqui na parte do barrado, coube três motivos. E cada motivo utilizou 11 espaços. Então, aqui no meu pano, terminou no final com 33 espaços. Mas eu vou deixar fixado no primeiro comentário as opções de caseado para pano maior do que o meu ou panos menores. Então, cada motivo utiliza 11 espaços. Que não tem espaço de separação. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Uma linha verde com o tex 295. Mas pode ser utilizado qualquer linha. E a agulha que dá certo no tex da linha, que é 1.75. Um pano de amostra. Que eu furei aqui a beiradinha. Puxei a linha e fiz um nozinho. Escondi a ponta por dentro da barrinha. Vou descer aqui embaixo, puxar a laçada de trás, trazer a laçada e fazer um ponto baixo alongado. Subo uma, duas, três correntinhas. Vou furar o canto do pano e fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Volto no primeiro furo aqui do primeiro ponto. Puxo a laçada e faço o ponto baixo alongado. Então, eu vou precisar de seis espaços aqui no início para eu começar esse primeiro motivo. Fiz um, vou fazer mais cinco. Com três correntinhas de espaço. Então, eu já completei aqui no meu pano seis espaços. Vou subir agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou virar. Então, virei o pano aqui atrás. Pulo esse primeiro espaço e venho no ponto do caseado e faço um ponto baixo. Ficando com essa argolinha. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo o segundo espaço e no ponto faço um ponto baixo. Então, aqui atrás ficou assim. Agora, viro na frente. Virei na frente. Eu vou utilizar as correntinhas do caseado e as correntinhas que eu fiz atrás como se fossem dois pontos altos. Faço uma laçada, venho dentro do espaço e vou fazer quinze pontos altos dentro do espaço. Aliás, vou fazer quatorze pontos dentro do espaço. Então, eu fiz quatorze pontos dentro do espaço. Tem que ser quatorze, que eu vou ter que ficar com dezessete pontos utilizando a correntinha do caseado. Então, com a correntinha do caseado e os três as três correntinhas que eu fiz atrás eu já tenho dezesseis pontos. E vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto do caseado e vou completar os dezessete pontos. Então, fiz o último ponto em cima do ponto vou descer puxar aqui a laçada e fazer o espaço. então, ficou assim fiquei com dezessete pontos faço três correntinhas e faço aqui mais um espaço fiz mais um espaço agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas e vou virar atrás do pano virei atrás do pano eu vou fazer uma laçada vou pular esse primeiro ponto que é aqui do caseado e venho no segundo quando eu chegar aqui no final eu também vou pular aqui esse último ponto que é do caseado então, deixa eu já explicar aqui pra quando eu chegar aqui aí vocês já estarem sabendo que esse vai ser o último ponto fiz três correntinhas uma laçada pulo o primeiro e venho no segundo faço um ponto alto três correntinhas pulo um ponto e faço um ponto alto três correntinhas pulo um ponto faço um ponto alto então, eu vou continuar aqui e volto no finalzinho pra explicar como que eu vou fazer o último então, eu já estou chegando aqui no final fiz um ponto alto fiz três correntinhas vou pular esse ponto e venho nesse ponto venho no penúltimo ponto faço um ponto alto faço três correntinhas e esse último ponto é aqui o do caseado então, agora fiz as três correntinhas vou pular esse espaço e venho aqui no ponto e faço um ponto baixo então, fica desse jeito aqui e eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove espaços de três correntinhas e fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos agora, vou passar por dentro aqui desse espaço e vou fazer ponto baixíssimo faço um faço mais um chego aqui dentro desse ponto aqui em cima do ponto faço um ponto baixo viro na frente do pano virei na frente do pano vou subir uma, duas correntinhas faço uma laçada pulo o primeiro espaço e venho no segundo faço um ponto alto cinco correntinhas uma, duas, três, quatro, cinco uma laçada e volto no mesmo espaço e faço um ponto alto então, formou esse ponto V no segundo espaço faço uma, duas, três correntinhas uma laçada pulo esse próximo espaço e venho aqui em cima desse ponto e faço um ponto alto faço uma, duas, três correntinhas uma laçada pulo esse espaço e no próximo que fica bem no meio eu vou fazer um ponto alto cinco correntinhas cinco correntinhas e mais um ponto alto então, formou o V faço três correntinhas uma laçada pulo esse espaço e venho no ponto e faço um ponto alto faço três correntinhas uma laçada pulo esse espaço venho no penúltimo e faço um ponto alto cinco correntinhas e mais um ponto alto formando o V então, eu fiquei com três Vs uma aqui no início um aqui bem no meio e um aqui no final fica assim a sequência aqui no final eu fiz o último V no penúltimo espaço agora faço as três correntinhas uma laçada e aqui em cima desse ponto do caseado eu faço um ponto alto que esse ponto alto ele vai ser o espaço fiz o ponto alto já desço e faço o espaço puxo aqui a laçada faço o ponto baixo alongado então, ficou assim até aqui agora vou fazer mais um espaço uma, duas, três correntinhas fiz aqui o espaço vou subir duas correntinhas e vou virar então, eu subi duas mas se precisar de mais uma para não ficar esticado pode fazer três correntinhas fiz duas faço uma laçada venho aqui em cima do ponto V faço um ponto alto fiz um ponto alto fiz um ponto alto aqui em cima do ponto do primeiro ponto V venho dentro do espaço faço três pontos altos faço uma correntinha e mais três pontos altos uma correntinha e vou fazer mais três pontos altos e vou fazer um ponto alto no ponto alto do V então, fica assim aqui no início eu fiquei com quatro pontos altos porque tem um ponto alto em cima do ponto alto do V uma correntinha de espaço três pontos altos aqui no meio uma correntinha de espaço e quatro que aqui tem o ponto alto no último ponto alto do V então, ficou com esses espacinhos que eu vou trabalhar aqui na próxima carreira nesses espaços faço agora uma 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 duas correntinhas uma laçada e vou pular esse espaço e nesse ponto vou fazer um meio ponto alto então, fiz uma laçada venho nesse ponto puxo aqui a laçada e puxo outra e passo direto deixa eu fazer de novo então, faço uma laçada venho em cima do ponto puxo aqui a laçada puxo outra e vou passar direto formando aqui o meio ponto faço duas correntinhas uma laçada e aqui no primeiro ponto alto do V eu faço um ponto alto e ficou assim até aqui então, duas correntinhas um meio ponto duas correntinhas e vou repetir aqui nesse ponto V mais três pontos altos dentro do espaço vou ficar com quatro no início três no meio uma correntinha de espaço mais três e um aqui no último como fiz aqui nesse primeiro então, já repeti aqui e fiquei com esses dois espacinhos de uma correntinha faço duas correntinhas de espaço uma laçada pulo esse espaço aqui nesse ponto eu vou fazer o meio ponto alto puxo a laçada pego outra e passo direto faço o meio ponto duas correntinhas e vou repetir nesse ponto V o que eu fiz aqui nesses dois primeiros então, já repeti aqui no último V o que eu fiz nos dois primeiros fiquei com esses dois espacinhos de uma correntinha e aqui eu faço as duas correntinhas as mesmas duas que eu fiz aqui para subir aqui no início fiz aqui no final vou pular esse espaço e aqui no ponto eu faço um ponto baixo então, até aqui ficou assim agora, vou fazer ponto baixíssimo aqui por baixo desse espaço desse último espaço faço um faço mais um e venho no cantinho nesse ponto baixo faço um ponto baixo vou virar na frente para fazer a última carreira então, virei aqui na frente agora, eu vou subir só uma correntinha mas, se precisar de mais a gente faz mais se vê que vai ficar esticado subi uma correntinha vou fazer duas laçadas que eu vou trabalhar com pontos altos duplos agora fiz duas laçadas venho nesse primeiro ponto alto faço um ponto alto duplo no segundo ponto um ponto alto duplo no terceiro ponto um ponto alto duplo e no quarto ponto um ponto alto duplo que aqui no início eu tenho quatro pontos ficando assim vou fazer uma duas três correntinhas e venho nessa correntinha do espaço da carreira anterior e faço um ponto baixíssimo então, puxo a laçada e já venho por dentro da correntinha e faço o ponto baixíssimo para ficar bem definida aqui as pétalas da flor agora agora vou subir uma duas três correntinhas duas laçadas e nesses três pontos altos eu vou fazer um ponto alto duplo em cada ponto um dois três faço as três correntinhas e venho aqui e venho aqui nessa correntinha do espaço da carreira anterior eu faço um ponto baixíssimo então, eu já fiz aqui a segunda pétala da flor subo uma duas três correntinhas duas laçadas e aqui eu tenho quatro pontos altos eu vou fazer um ponto alto duplo em cada ponto então, ficou desse jeito aqui a primeira flor agora, eu não vou fazer correntinhas que eu vou ter que passar aqui pra essa segunda flor então, eu faço apenas duas laçadas e já venho aqui nesse primeiro ponto mas, se precisar fazer uma correntinha pra não ficar esticado pode fazer uma correntinha então, fiz duas laçadas e já venho aqui no primeiro faço um ponto alto duplo e vou repetir tudo que eu fiz aqui nessa primeira flor quatro pontos altos duplos três correntinhas e um ponto baixíssimo aqui nesse espacinho três correntinhas três pontos altos duplos nesses três três correntinhas um ponto baixíssimo nesse espacinho três correntinhas e quatro pontos altos duplos aqui no final então, só vou repetir o que eu fiz aqui na primeira já repeti a segunda flor fiz duas duas laçadas da linha e vou passar aqui pra terceira flor então, já venho no primeiro ponto alto e vou repetir o que eu fiz aqui nas duas primeiras então, pessoal já cheguei na última flor aqui no final e está ficando assim a amostra é só fazer e esticar os pontos ficar bem esticadinho então, essa é a terceira fiz os quatro pontos altos duplos aqui na última pétala e agora vou fazer uma correntinha de espaço como eu fiz aqui pra subir aqui no início fiz uma correntinha de espaço faço uma laçada e venho em cima desse ponto do caseado e faço um ponto alto então, fiz o ponto alto já vou terminar aqui o motivo se for o último do final da carreira porque eu vou fazer aqui só um que depois vai ser só repetição não tem espaço de separação se for o último da carreira já vai ter que fazer aqui o cantinho então, eu vou dobrar aqui eu vou furar e vou fazer o cantinho fiz o ponto alto eu faço o cantinho e se for continuar eu vou explicar como que faz pra continuar então, eu tô explicando aqui como se fosse o último fiz um furo e um ponto baixo aqui no canto vou descer três correntinhas e venho aqui atrás do ponto aqui nesse ponto de trás e faço o ponto baixo alongado então, fiz aqui o cantinho se for continuar o caseado é só dar a volta e encontrar com esse primeiro ficou assim o motivo bem grande e econômico agora, se for continuar eu vou desmanchar aqui o cantinho desmanchei aqui o cantinho venho aqui nesse ponto alto que eu fiz em cima do ponto pra terminar o motivo e já desço pra fazer aqui o espaço fiz o espaço então, utilizei os onze espaços pra fazer o motivo e agora pra começar o outro também vai ser onze espaços só que tem que fazer primeiro os seis espaços que eu fiz aqui no início faz os seis espaços chega aqui no sexto espaço e sobe seis correntinhas vira atrás faz o ponto baixo faz três correntinhas vira aqui na frente e faz os dezessete pontos contando com as correntinhas do caseado e começa todas as etapas então, pra continuar faz mais seis e vai fazendo os motivos até chegar até dar o tamanho do pano se vocês gostaram do vídeo deixe joinha e até o próximo vídeo e aqui no final vai terminar assim como terminou aqui o meu o o o o o o Obrigado.